Abertura Bom dia, maravilhoso sábado. Ai, gente, eu amo os finais de semana, porque nos finais de semana a gente pode dormir um pouco mais. Agora são 7 horas da manhã. A gente pode dormir um pouco mais. A gente come sem pressa. A gente prepara as nossas refeições com calma, com carinho. O Lindelmar tá aqui também comigo, vai tomar o cafezinho dele. Tá bem frio, gente. Tão vindo a bunda do Lindelmar atrás. Ele tá falando, ai. Ele tá ali preparando. O café já tá pronto, né? Já fiz ovos mexidos pra ele, ovos fritos pra ele. Ele ainda usa óleo, né? Mas eu já fiz o meu bolinho de chocolate do Kahn, delicioso. Mudei de forminha hoje, porque a outra está lá na pia. Eu não lavei ela, gente. E agora eu vou preparar o meu cafezinho com leite sem açúcar de todos os dias, gente. Eu amo muito, muito, muito. A minha xícara também é aquela granola. Mas tá lá na pia suja. Então eu vou usar algo diferente hoje. E aqui é a vida real, viu, gente? E aqui eu falo a realidade pra vocês. Meu fermento de bolo tá no fim. Eu preciso comprar o fermento de bolo, que eu uso muito. Então, depois eu vou no mercadinho aqui perto de minha casa. E talvez eu tenha que comprar sabão em pó também, porque eu já tô lavando roupa. E eu não sei se aquele sabão... Ai, gente, pra que eu botei em pó aqui? E eu não sei se aquele sabão em pó vai ser o suficiente pra lavar. Pra lavar toda a roupa. Eu tenho muita roupa mesmo. Já tô lavando primeiro as roupas de cama, né? Pra ir dar tempo de secar. E eu tava falando pra vocês que aqui tá frio, né, gente? Olha como muito tempo. Anteontem, estava tão quente, tão quente que... Meu Deus do céu. Aí, ontem, esfriou. Ficou muito frio. E agora, tá assim... Não tá muito frio, assim, de doer. Mas eu acho que não vai ser tão frio igual ontem, sabe? Muda muito, assim, a temperatura. É Rio Grande do Sul, gente. Não sei se é todo o sul do Brasil que é assim. Porque eu não conheço... Eu não conheço Santa Catarina, eu não conheço Paraná. Eu não sei se tudo é assim. Mas São Paulo também dá uma... Muda muito também. Oscila muito a temperatura. Às vezes eu saía de casa e tinha sol. E do nada chovia, sabe? Então, São Paulo também é bem assim. O tempo oscila bastante. Cafézinho da manhã está pronto, gente. Café com leite sem açúcar. Bolo do Cão. E se você caiu de paraquedas aqui, quem que é essa mulher, meu Deus? Eu sigo a dieta do cão. E essa dieta mudou completamente a minha vida. Me devolveu saúde. Me devolveu autoestima. Me devolveu vontade de viver. Vontade de criar coisas novas. Mas por quê? Porque eu consegui eliminar já 18 quilos e 700 gramas. E ainda estou na luta aí. Porque ainda faltam 2 quilos e 800 para eliminar. E com fé em Deus eu vou conseguir. No final do emagrecimento, o processo ele fica mais lento. Porque o nosso corpo, ele entra num sistema de defesa, sabe? Achando que a gente pode estar morrendo. Que a gente pode estar passando necessidades alimentícias. Então, ele começa a segurar um pouquinho. Mas é normal. Daqui a pouco, ele vai entender que não. Ela está bem. Ela está comendo o meio. Mas ela está dando para a gente nutriente. Coisas boas. Então, é normal. Vamos deixar ela queimar essas gordurinhas ainda que estão na reserva. E vai ficar tudo certo. E eu estou com muita vontade de chegar na terceira fase da dieta do Khan. Que é a consolidação, gente. Muita vontade mesmo. Mas calma. Eu tenho calma. Eu não estou em corrida. E eu não estou em disputa com ninguém. Cada corpo vai responder de um jeito. Tem pessoas que vão ficar mais rápido. Tem pessoas que vão demorar mais. Eu estou há 8 meses na dieta do... 9 meses já fiz. Na dieta do Khan. Fim forte aqui. E é isso aí que eu desejo para vocês. Que vocês tenham foco. Que vocês... Quando vocês tomaram a sua decisão. A decisão pelo emagrecimento. Coloca um objetivo forte nele. Por exemplo. Ah, eu quero saúde. Eu quero ter saúde. Eu quero ver meus filhos. Eu quero criar meus filhos saudáveis. Eu quero poder ir no parquinho com os meus filhos. Correr com eles. Brincar na gangorra. Na escorregadeira. Eu quero ter essa qualidade de vida. Para fazer com os meus netos. Então, assim... Coloca um objetivo bem forte. Ou eu quero ter saúde. Para ficar velhinha. E me juntar em um grupo de idosos. E viajar aí pelo Brasil. Pelo mundo. Quem sabe. Coloca um objetivo bem forte na tua vida. Que daí você... Toda vez que der a vontade. A tentação. Ah, e agora? Eu como isso aqui? Não. Eu vou inflamar meu corpo. Eu vou comer o bom. Eu vou comer o certo. Então, é isso. Quando eu for almoçar. Eu vou chamar vocês para mostrar o almoço. E hoje... Eu tenho um monte de coisa para fazer. Muita, muita, muita. Eu estou almoçando. Eu vou limpar a casa. Vou aplicar ele nos cabelos. À noite eu tenho um aniversário para ir. Então, eu tenho que ir depois no centro. Na lojinha. Comprar uma lembrancinha para o aniversariante. Amanhã eu tenho outro aniversário para ir. E é o meu aniversário também. Eu vou comprar uma lembrancinha também para o aniversariante. E vou levando vocês comigo. Tá bom? Firme e forte aí na dieta de vocês. Foco total. Amores, o almoço ficou pronto. Temos aqui galinha cozida. E macarrão para o meu marido. Eu vou montar o meu prato aqui e já mostro para vocês. Tá? Oi, gente. Tudo bem? Agora são 12 horas e 1 minuto. O almoço ficou pronto. Terminei a faxina da casa. Continuo ali lavando roupa. Mas agora falta pouquinha. Já passei o enen no cabelo. Tirei. Hidratei. Ele já está quase seco. Passei um olhozinho aqui para ele ficar mais alinhadinho. E já vou montar aqui o meu prato. Vocês viram que hoje eu tenho galinha ensopada. Peito de frango ensopadinho. E eu vou botar também requeijão cremoso no meu frango. Mas eu vou colocar já no meu prato. Porque o Lindomar não gosta. Então aí eu já coloco no meu prato. Vou montar aqui para vocês verem. Já estou colocando aqui o frango. Hoje é dia de proteína pura. Já coloquei aqui o meu frango. Cuidei aqui para não sujar a minha blusa. E agora eu vou colocar o requeijão cremoso. Vocês gostam dessa combinação, gente? Eu acho que fica uma delícia. Colocar assim, um garfo bem generosão. Aí depois eu misturo. Almoço de hoje. Frango cozido. Requeijão cremoso. Delícia. Vamos comer. Vamos emagrecer. E eu vou filmar agora para o Instagram também. Vou desconectar vocês. E depois eu volto com vocês de novo. Tá bom, gente? Foco total em você. Foco na sua saúde. E que o sábado de vocês esteja sendo muito bom. Oi, gente. Agora são 13 horas e 40 minutos. E nós estamos indo lá no centro. Eu troquei de blusa. Coloquei essa daqui que ela é mais compritinha. Eu coloquei calça jeans e coloquei tênis. Gente, está bem frio mesmo. E aí eu estou indo lá no centro. Comprar umas coisinhas que eu estou precisando. E aí quando chegar em casa eu mostro para vocês, tá bom? Oi, amor. E já estou em casa. Comprei dois sutiãs para mim. E umas calcinhas. Hoje eu vou para o aniversário. E aí quando eu for me arrumar eu venho aqui para mostrar para vocês, tá bom? Gente, já estou pronta para ir ao aniversário. Olha meu lookzinho. Não dá para ver tudo, né, gente? Ai, estou ficando magra. Que alegria. Gente, quando eu chegar lá no aniversário eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer. Fiz um penteado hoje. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer lá, tá? Então, fiquem comigo. Chegamos aqui no aniversário e eu tive que tirar o áudio porque estava rolando música aqui. Olha aqui, gente. Churrascão, churrascão, linguiça, pão, chope, muito churrasco, muitos docinhos, torta de aniversário. Olha, um aniversário muito bacana, muito bonito da nossa prima aqui. A prima do meu marido. O meu prato montadinho aqui. Carne, ovos de codorna, uma azeitona e queijo. Olha, aniversariante super feliz, gente. 50 anos, que privilégio, né? Teve som ao vivo também. Meu marido, meu sogro e a prima deles tocando violão. Os outros primos cantando. E aí vamos desvendendo os nossos talentos aqui. Eu na filmagem. Uma baita de uma produção aqui nesse aniversário tão legal. Nesse momento tão especial que passamos aqui juntos. Viu, gente? Oi, amores. Estou voltando aqui no dia seguinte para finalizar o vídeo de ontem. Gente, chegamos em casa muito tarde. Muito tarde mesmo. E estava tão frio que eu só fui reto para a minha cama. Botei meia para poder dormir. Gente, muito frio. E coloquei muita roupa e muito cobertor. Então, eu não consegui finalizar ontem para vocês. Mas eu estou voltando aqui já no dia seguinte. Hoje é meu aniversário. E eu quero falar para vocês. Vocês viram tantos de coisa que tinha lá na festa? Tinha docinhos. Os docinhos não me enchem muito os olhos, não. Mas a torta, quando passaram com a torta, era muito linda. Gente do céu. E aí veio uma moça, né? Já com as tortinhas dentro do prato me oferecendo. Eu falei obrigada. Depois veio outra. Eu falei obrigada e não comi. Tinha barril lá de chope também. E eu pensei em tomar um chope. Depois eu disse, não. Não vou inflamar meu corpo de novo. Gente, eu penso assim, ó. Meu Deus. É tão difícil desinflamar o corpo, né? A gente fica nessa... É... No foco para desinflamar o corpo a semana inteira. E quando chega o final de semana, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Então, vou falar para vocês. Essa tática funciona muito comigo. Eu penso isso, sabe? Será que vale a pena inflamar meu corpo? E aí eu... Não, não vale a pena. E não vou, sabe? E eu fico tão feliz depois. Tão feliz. Porque assim, gente... Sempre vai existir bolo no mundo. Sempre vai existir doces no mundo. Porque justamente no processo do emagrecimento, a gente tem que cair nesse... Né? E ir lá e comer. Se segura. Segura a sua onda, viu, gente? Sua hora vai chegar. Logo quando eu chegar na terceira fase da dieta, vai ter a minha refeição livre. Então, nessa refeição livre, eu vou escolher uma torta bem gostosa aqui da cidade. Vou comprar só uma fatia e vou comer devagar, saboreando, sentindo aquele gosto. E sabe uma coisa? Talvez eu nem goste mais. Porque o nosso paladar, ele muda, viu, gente? Ele vai mudando muito. Conforme a gente vai dando coisas com menos açúcar ou sem açúcar, né? Igual a gente faz aqui na dieta do canso, só com adoçante. Então, o nosso corpo, ele começa a se acostumar. E eu acho que quando vier uma coisa assim, muito doce, ele vai dizer... Hum, doce. Igual a criança quando prova um alimento pela primeira vez, né? A primeira reação dela é... Eu acho que vai ser bem assim. Mas é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Não deixem de se inscrever no canal pra me ajudar, curtir os meus vídeos, comentar, compartilhar com outras pessoas que estão nesse processo aí do emagrecimento. Ou então aquela pessoa que você ama muito, mas que não se deu conta que aumentou tanto de peso, que aumentou tanto o manequim. Ou dessa pessoa que você ama aí que tá pré-diabética, ou está diabética, ou está com pressão arterial muito elevada. Mostra esse vídeo, ajuda essa pessoa, sabe? A sair desse estado de doença, de desconforto, de baixa autoestima. Que quando a gente tá com obesidade, a gente fica com autoestima muito abalada, né? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. E até amanhã, próximo vídeo. Amo vocês. Amo vocês.